E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Raul, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Brechão Salles nesse domingão, hein, né gente? Trouxe mais algumas pecinhas pra vocês estarem dando uma conferidinha aí, tá? Hoje o vídeo não vai ser tão extenso quanto o de ontem, eu prometo pra vocês, vai ser mais rapidinho, tá? Eu trouxe algumas pecinhas pra vocês darem uma olhadinha aí, aquecendo pra segunda-feira que vai ter outro vídeo aí pra vocês como sempre a gente posta na segunda, na quarta e no sábado, tá bom gente? Às vezes acontece de a gente soltar algum vídeo extra, como o de hoje, por exemplo mas lembrando aí que os vídeos oficiais são segunda, quarta e sábado pras meninas novas que estão chegando agora e conhecendo o canal, tá bom? Pra quem não nos conhece, somos um Brechão aqui do Paraná, enviamos pra todo o Brasil, a gente faz sacolinha também então se você quiser saber mais sobre como funciona a sacolinha, o canal, o frete, tá? Como você pede as peças, você manda mensagem nesse WhatsApp que tá aparecendo aqui no canto da tela que eu explico tudo certinho pra você, tá bom? Tem o Instagram aqui desse outro lado também, se você quiser tá seguindo a gente por lá, pode ficar à vontade tá bom meninas? Gente, hoje tem 21 garimpos, tem peça nova, tem alguns numerozinhos maiores hoje aqui pra vocês tá? Tem um casaquinho, coisinha mais lindinha, então eu não vou perder muito tempo já vou começar a mostrar as pecinhas pra vocês e lembrando aí que a gente recebe por Pix, boleto, transferência e depósito, tá? Deixa o prazinho aí de dois dias pra você tá efetando o pagamento das suas pecinhas tá? E acumulando as suas roupinhas aí na sua sacola beleza meninas? Então tem muita coisa linda hoje, eu vou começar tem até um calçado aqui pra vocês hoje, tá? Deixa eu só puxar a cadeirinha aqui ó gente, tem muita peça bacana peça 1 gente, vai ser essa blusinha maravilhosa aqui olha que gracinha gente estampinha de cachorrinho essa aqui gente, é nova, tá? nós temos várias pecinhas novas hoje, tá? zerada, tá gente? novinha, novinha essa aqui vai vestir 1G o busto dela é 104 cintura 94, comprimento 61 tá? Tá maravilhosa essa aqui tá por 25 reais, tá? gente, ó essa aqui pessoal, é aquele algodão ela é 100% algodão, tá? e é um algodão muito bom, tá? é um tecido aí de qualidade aí pra vocês, tá? porque às vezes a gente pega umas blusinhas basiquinhas e elas tem um algodão mais fraco, né? essa aqui, além dele ser melhor ele é um pouquinho, ele tem um pouquinho de alastano, ó tá bem lindona essa aqui, gente super confortável, tá? pra você tá usando o dia a dia aí tá maravilhosa sem contar essa estampinha super fofa aqui, ó de extrema qualidade essa peça, tá gente? 25 apenas a peça 2 vai ser um vestidinho que eu achei muito lindo vai ser esse vestidinho cinza aqui, ó ele é um estilo mais esporte, né? ó tá bem gracinha ele só não veio com o cordão, tá? ele é um tecido mais geladinho deixa eu arrumar aqui que saiu ele é mais geladinho e ele tem bastante alastano, tá gente? ele estica aí ok? eu não vou puxar muito aqui pra não soltar de novo aqui a manguinha, tá? mas ele é regata, ó como vocês podem ver tem uma estampinha lindinha tem bolso, ó tá bem gracinha isso aqui, gente lindinho mesmo ele vai vestir aí um MG, tá? o busto dele veste de 90 a 100 cintura 84 quadril de 100 a 110 e o comprimento dele é 88 tá? eu acredito que ele vai ficar um pouquinho acima do joelho ou no joelho dependendo da sua altura, tá? pra mim ele ficaria pelo menos um dedo dois dedos acima do joelho eu tenho um em 75 tá? tá bem lindão esse aqui menina super esporte aí pra você tá usando com tênis ou com aquelas sapatilhinhas que imitam tênis, tá? tá bem gracinha mesmo praticamente novo, tá meninas? ele vem até com essa etiquetinha aqui eu acredito que ele nem foi usado tá? só perder o cordão dele aqui mesmo mas ele tá lindão tá 20 reais apenas tá? bem gracinha aí mesmo a peça 3, gente vai ser essa calça lindona jeans aqui, ó lavagem super clarinha aí como vocês podem ver tem esses detalhinhos aqui na barra, ó tá bem gracinha essa aqui, gente bem lindinha mesmo o coso dela é médio-alto tá? médio pra alto essa parte aqui do quadril é mais larguinha que a cintura é o modelo dela, tá gente? tá lindona, pessoal tá super inteira essa aqui ela vai vestir aí um 38, tá gente? a cintura dela é 68 quadril 98 e o comprimento 94 tá? ela vai vestir um 38 aí e ela tem o coso médio pra alto tá? ela tem um pouquinho mais de um palmo ok? mas não é aquela cinturona alta mas é um coso médio pra alto aí, tá? tá lindinha essa aqui tá pra apenas 20 reais lembrando que veste um 38 aí mais ou menos a próxima vai ser a peça 4 esse vestidinho retrozinho aqui muito lindo olha, gente que gracinha essa estampa muito lindinho esse aqui tá? ele veste aí, gente um M maiorzinho tá? eu acredito que ele seja uma peça autoral ele é um poliésterzinho por fora ele tem um pouquinho de elastano mas bem pouco e o forro dele é de algodão tá, gente? então ele é super confortável pensa num tecido gostosinho é bem geladinho pro verão aí ele é perfeito tá? tá lindinho mesmo é... deixa eu ver aqui o busto dele é 96 cintura 88 quadril 102 e o comprimento 98 ele é um vestido mais compridinho ele vai ficar abaixo do joelho aí tá? tá lindo, lindo, lindo esse aqui super confortável ok? e ele tá saindo por 20 reais a próxima vocês vão amar eu achei muito lindo gente é o conjunto plus size que eu falei pra vocês no começo do vídeo gente esse conjunto é a coisa mais linda a cor dele é muito linda o tecido eu vou mostrar as duas peças pra vocês aí depois eu vou mostrar separadamente e vou falar o tamanho tá? ó tá bem lindão gente a etiqueta dele tá um GG mas também tá escrito plus size então eu acredito aí que pelas medidas ele vai vestir um 48 até um 50 tá? é... pelo tamanho dele olha que cor mais linda gente uma cor muito linda ele é tipo um chamuazinho tá? o tecido dele é canelado como vocês podem ver e é um chamuazinho ok? ele é bem aveludadinho super leve tá? lindão e sem contar que é novo tá gente? é uma peça zerada não é roupa de brechó é novinho mesmo tá bem gracinha ó tem esses cordãozinhos aqui ó bem lindinho eu acredito que pelas medidas ele vai vestir aí um 48 um 50 tá? cintura dele vai de 96 a 106 quadril 120 ele já é de usar mais soltinho mesmo tá? e o comprimento dela é um metro e quatro da calça tá gente? tá maravilhosa a cintura alta aí ó esses bolsos ele não fica caidinho assim tá? no corpo ele assenta fica muito lindo muito lindo mesmo e super confortável né gente? esse tecido é maravilhoso de extrema qualidade aí essa é a parte de cima ó tá linda também tá? maravilhosa ela é de manguinha ela vai vestir aí gente ó o busto dela 118 cintura é 116 e o comprimento dela é 66 centímetros tá? agora pasmem está por apenas 79 reais esse conjunto gente tá novo tá? esse aqui veio da loja nova tá muito lindinho esse aqui não dá pra perder tá bom? tá bem gracinha mesmo o preço tá bem em conta e ele é lindo gente é muito elegante a próxima vai ser a peça 6 olha que lindinha essa aqui também é uma blusinha ó uma blusinha de malha fria tá? tá bem lindinha essa aqui também ó a barrinha dele é mais afuniladinha embaixo vai vestir um G aí o busto dela 104 cintura 100 comprimento 55 tá? essa aqui tá 14 reais a manguinha dela tem esse detalhinho que eu achei bem legal é tipo amarradinho aqui ó a manguinha dela tem uma parte que fica abertinha eu achei muito lindo desse detalhinho ela tem uns fiozinhos puxados aqui tá gente ó essa aqui eu tô fazendo por 14 pra vocês ela tem uns fiozinhos puxados ali mas coisinha basiquinha tá gente? ela tá super fresquinha dá pra você usar tranquilamente ele tá lindona bem gracinha mesmo essa foi a 6 né agora a 7 gente é maravilhosa essa peça também vai ser esse casaquinho olha que gracinha eu tenho certeza que muita gente vai apaixonar nesse aqui olha que lindo gente ele é uma peça importada tá escrito em inglês a etiqueta dele ó ele vai ser uma mescla aí de lã com acrílico e poliéster tá? ó ele essa parte aqui é lã com acrílico é lã mesmo com acrílico essa parte aqui é tipo um veludinho ou um camurcinho acho que é melhor dizer camurça ó tá bem lindinho ele tem um zíper e ele tem forro o forrinho dele é de nylon o forro dele tá legal tá? tá bem lindinho gente ó esse aqui é só lapelinha tá? ele não tem bolso tá maravilhosa essa peça gente deixa eu fechar aqui de novo pra vocês ele veste aí um M tá? abotoado ele veste um 90 até 94 se você tem até 94 de busta ele veste muito confortável tá? com liberdade de movimento e tudo é cintura 84 e o comprimento 63 tá? ele vai vestir um M aí tranquilamente tá muito lindão esse aqui gente eu me apaixonei por essa peça achei muito gracinha mesmo é aí tá escrito aqui o size que é o tamanho 40 tá? se você quiser se nortear por esse tamanho mas sempre verifica as medidas aí, tá bom? 94 de busto 84 de cintura e o comprimento 63 ok? esse aqui tá saindo por 35 reais tá maravilhoso esse casaquinho você não vai passar frio com ele tá bem dá o mesmo a próxima é uma blusinha é a peça 8 essa blusinha nova aqui também ó novinha gente essa veio da loja nova também ó tá bem gracinha mesmo ela é pessoal uma viscose com elastano tá? a composição dela é um tecido bem maleável estica bem tá? e é bem fresquinho também é um tecidinho mais geladinho também ok? busto dela 106 cintura 100 e o comprimento 64 tá? ela veste aí um GG tá bom? um G um GG é ela tá por 25 reais tá maravilhosa e é porque é nova tá gente? essa aqui é zerada zerada mesmo tá lindona a próxima vai ser outra blusinha é a peça 9 essa aqui eu achei muito chique também olha que linda essa cor gente é um tom de rosa muito bonito muito lindo mesmo ela é um tipo de de veludinho ou camurcinha também é bem a veludada a superfície dela tá? mas ela tem lycra ó tem um porém ela tem lycra ó tecidinho maravilhoso tá gente? o tecido na parte interna é liso ó como vocês podem ver é lisinho esse aqui eu nunca pelo menos assim ele não é nem um veludo e nem uma e nem uma camurça mas é a veludado a superfície dele tá? esse aqui eu não sei dizer o deixa eu só fechar o zíper pra final aqui esse aqui eu não sei dizer é exatamente o nome do tecido quem souber ó vou aproximar aí pra vocês ele lembra muito o chamuazinho ou um camurcinha aí tá? mas a diferença é do camurça que normalmente o camurça não tem lycra né esse aqui tem ó esse aqui dá uma esticadinha esse vai vestir um M o busto é 90-94 cintura 76-80 e o comprimento 58 tá? tá lindona essa aqui e tá saindo por 15 reais apenas ela tem um zíper aqui atrás ó pra vestir melhor aí ó tá maravilhosa essa aqui eu achei muito linda a cor dela tá? tá 15 reais próximo é um conjunto também é outro conjunto novo também é a peça 10 esse conjunto lindão aqui ó é tipo um moletinho tá gente o tecido dele é uma saia longa tá? uma saia longa com um blazerzinho um casaquinho tá? tá bem gracinha ele é quadriculadinho ó deixa eu aproximar pra vocês verem novinho também tá gente esse aqui não tem uso tá bem lindão ele tem até uma etiqueta deixa eu ler a parte de cima primeiro ele vai vestir um G aí o busto dele até um 104 ele veste confortavelmente tá? cintura 96 é cintura 96 comprimento 67 tá? a etiqueta tá informando um G ele tem umas ombreirinhas aqui tá? ele tem ombreira aqui é tipo um moletinho tá gente um moletom assim mais ele tem uma textura aqui por fora e por dentro ele é tipo um moletomzinho tá? deixa eu aproximar pra vocês verem aí ele é quentinho tá? tá bem lindinho essa é a parte de cima a parte de baixo gente vai vestir aí um 44 eu acredito tá? ó aí pra vocês verem é uma saia longa pras meninas que gostam de saia longa ó ela tem um partidinho aqui um pequeno partidinho tá linda ela tem um elástico aqui na cintura tá? o elástico sem esticar sem precisar ceder é 80 a cintura cedendo ele cede até 90 tá? quadril é 110 e o comprimento dela é 75 então ela é uma saia midi tá gente? pra mim ela ficou midi tá? ficou meio canela aí tá lindona lindona essa aqui também tá? e eu acredito que veste melhor um 44 tá gente? um 44 eu acho que fica bem legal tá bom? você dá uma conferidinha aí nas suas medidas tá lindo esse aqui e ele tá saindo por 69 tá gente? o conjunto novinho por 69 reais tá bom? opa se eu não derrubo gente não é eu vocês não ligam não deixa eu ver aqui deixa eu só ajeitar pra vocês não acharem que a peça é torta tá? é por causa da ombreira aqui que ele ficou meio desajeitado no cabide mas a peça é perfeita tá gente? pra vocês verem aqui ó do jeito que eu tava mostrando ali ele tava meio desmangoladinho porque a ombreira veio parar aqui atrás tá? tá lindinho 69 reais maravilhoso e a próxima é uma blusinha semelhante àquela só que num tamanho plus olha que linda gente ela é uma viscose com elastano também tá? super fresquinha nova novíssima tá lindona essa aqui gente lindona mesmo hoje nem tá parecendo brechó hoje né gente tem bastante peça nova mas com um precinho bem bacaninha aí tá bom? é o busto dessa aqui é 118 ela veste um plus tá gente? cintura 114 e o comprimento 70 tá? tá lindona tá 25 essa aqui também olha que linda gente linda 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 essa aqui achei maravilhosa essa estampa tá bem moderna né? e sem contar com o tecidinho aí super fresquinho também tá? é a próxima vai ser a peça 12 esse shortinho lindinho aqui ó gente eu acredito que esse aqui nem se foi usado foi bem pouquinho tá? tá numa cor amarelinha bem clarinha assim bem bem como se diz assim um amarelo mais opaco né? ó tá lindinho lindinho esse aqui rosa alto tá? ele é um jeans destroyed pra vocês conferirem aí ó é a etiqueta tá em formando 36 tá? a cintura dele é 66 68 quadril 88 92 ele estica um pouquinho mas bem pouquinho tá gente? a lycra dele é bem mínima mesmo e o comprimento é 36 tá? tá lindinho lindinho ele não é aquele short bem curtinho mas também não chega a ser o tamanho de bermuda tá? ele é um meio termo tá bem lindão mesmo esse aqui tá por 16 reais tá? tá bem gracinha próximo gente é a peça 13 peça 13 vai ser esse corsarinho aqui ó olha que lindinho gente ele é canelado ele é aquele tecidinho bem gostosinho caneladinho ó e a cintura dele é alta bem alta ele tem um elástico aqui tá? e ele é um tecido bem geladinho também é um tecido fresco tá gente? esse aqui eu acredito que ele veste um 44 tá? é cintura 86 a 92 é quadril 106 a 116 e o comprimento 61 tá? tá muito lindo esse aqui tá gente? eu acredito que ele veste um 44 tranquilamente ok? tá bem lindão e esse aqui tá saindo por 15 reais tá? bem gracinha próximo pessoal peça 14 vai ser essa blusinha de viscose aqui olha que lindinha gente ela é de botões tem esse detalhe em renda aqui ó tem esses esses bolsinhos aqui são de verdade os bolsinhos tá? ela é regatinha tá maravilhosa gente olha que lindinho achei muito legal essa estampa tá? o tecido a viscosinha dela é bem gostosinha o busto é 100 a etiqueta tá informando um G ela veste um G pequeno aí o busto se você tem 100 ela veste confortável tá? cintura 94 e o comprimento 67 tá? tá bem lindona tá 15 reais apenas essa aqui tá maravilhosa gente bem gracinha mesmo o próximo é um vestido muito lindo gente eu acredito que ele só foi usado uma vez até porque o modelo dele é bem assim é... de festa é a peça 15 e apesar de ser um modelo de festa gente ele é um modelo chique porém ele é simples dá pra você ir em eventos mais simples mais simples com ele tá? não precisa ser exatamente uma festona lá que você use bastante brilho esse aqui apesar de ser mais simplesão ele é chique gente é... o tecido dele é bem geladinho tá? ele tem um pouco de lycra como vocês podem ver aí tem bojo tá? olha que lindo esses detalhes aqui sem contar essa cor dele que tá maravilhosa é um roxo bem escuro bem escuro mesmo é mais ou menos essa cor que eu tô mostrando aqui agora gente é que conforme aproxima vocês veem que pode dar uma... uma... uma diferença aí na cor né mas tá lindo gente lindo lindo ele não... não deixa eu mostrar as costas ó tem um pequeno vazado aqui mas bem pequeno tá? o comprimento dele aí ele vai vestir um M tá gente? deixa eu adiantar pra vocês ele vai ficar um pouco abaixo do joelho tá? ele tem... deixa eu ver aqui é... onde eu coloquei o busto dele ele é no 86 a 92 cintura 72 a 80 o quadril 98 o quadril dele é mais soltinho e o comprimento 1 metro e 1 tá gente? tá bem lindão mesmo super fresquinho gente ele é forrado por dentro tá? e ele é da Bibião a marca dele tá informando o G tá gente? mas nunca que veste um G tá? ele veste um M aí no máximo tá? tá lindão esse aqui pessoal lindo mesmo super confortável ele é bem maleávelzinho né? então tá bem legal hein? bem confortável é... o... o... perdão o preço dele é 20 reais eu esqueci de falar pra vocês esse aqui tá 20 reais tá? tá lindão eu já ia falar o busto tá 20 reais já pensou gente? peça 16 vai ser essa blusinha lindona aqui ó olha que gracinha gente ela é da Laporte tá? ela é jeans ó tá lindona lindona ela tem botões aqui é da Laporte tem esse detalhinho de flor aqui ó tá bem gracinha ela tem uma carinha mais retrozinha né? ela veste um M tá gente? o busto dela é 92 cintura 84 e o comprimento 56 tá? tá lindona 15 reais apenas só hein? tá bem lindinha bem gracinha mesmo ó eu não abutuei o último botão aqui mas ela tem tá gente ó ela tem o último botãozinho se você quiser usar tá? tá bem lindinha só 15 reais a próxima vai ser a peça 17 essa blusinha aqui ó camuflada de algodãozinho olha que lindinha tem umas pedrariasinhas aqui ó ela vai achar um PM aí tá gente? busto 88 92 cintura 82 e o comprimento 49 tá? um P ou um M menorzinho aí tá? tá lindinha 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 a etiqueta em forma P mesmo tá? tá bem gracinha mesmo essa aqui tá por deixa eu ver aqui 14 reais tá? a próxima gente é uma calça de cotelê lindona que eu achei muito chique essa cor dela é difícil encontrar essa cor gente pelo menos pra mim assim é mais difícil encontrar eu achei muito bonita essa cor é um tipo de cinza é ó é a peça 18 essa calça lindona aqui ó de cotelê ó ela é um tipo de cinza tá gente? um tom de cinza aí ele vem diferente ela tem bolso funcional aqui na frente tá? bolso atrás o coso dela é alto ela não cede tá gente? se ela ceder assim ela cede bem pouquinho tá? bem pouquinho mesmo como vocês podem ver muito pouco cintura é 68 70 ela vai vestir um 38 aí tá gente? o quadril dela é 88 92 e o comprimento é 106 tá? como vocês podem ver ela cede bem pouquinho cerca de 2 centímetros só bem pouquinho mesmo se precisar ceder e o quadril dela é bem alto tá? ela veste um 38 aí tá lindona gente lindona mesmo de cotelê aí super chique aí gente no inverno aí fica maravilhoso né? o inverno eu não sei se vocês concordam comigo mas eu acho que os looks mais chiques mais legais são os do inverno acho muito legal ó tá bem lindona essa aqui tá por 20 reais tá? a próxima é uma peça da Yes cara é uma calça jeans da Yes cara bem linda também super diferente ó ela tem a lavagem preta mais escura ela tem um zíper aqui do lado ela não tem botão como vocês podem ver não é aqui na frente que fecha ela é da Yes a gente quer de forma um 42 tá gente? mas eu acho que é um 42 menorzinho aí que a cintura dela é 78 tá? é só na cintura no quadril ela já se encaixa no 42 quadril é 94 98 e comprimento 99 tá gente? ela é a peça 19 tá? tá linda essa aqui gente a diferença é que o coso dela não é alto tá? o coso dela é mais pra baixo mesmo ok? tá lindona gente lindona não deixa de ser linda ó tá muito bem conservada a lavagem dela tá? é uma lavagem preta e mais escura tá lindinha essa aqui tá por 20 reais tá? essa foi a 19 tá gente? a peça 20 é um calçado vou mostrar aqui pra vocês eu coloquei na cadeira aqui atrás ó deixa eu só tirar essa etiquetinha aqui olha que lindinha gente é uma botinha olha que graça essa botinha gente na cor preta aí ó tá bem gracinha mesmo ela não tem zíper mas ela essa partezinha aqui ó ela estica tá? na hora de você vestir o salto dela é baixinho como vocês podem ver é mais grosso o salto dela ó pra você que gosta aí de botinha ó tá lindinha gente lindinha mesmo essa aqui eu tô fazendo 20 reais pra vocês tá? tá num precinho bem bacana pra vender mesmo tá? tá lindinha é o número dela gente é 36 tá? número 36 e ela é da Moon City o solado dela tá praticamente novo só tá um pouquinho sujinho aqui mas ele tem muito pouco gasto tá gente? e eu vi que ela tem um raspadinho aqui mas coisinha mínima tá gente? dependendo da luz você quase não vê aí tá? deixa eu aproximar pra vocês verem ó tem um pouquinho aqui tô fazendo 20 reais pra vocês tá bom? precinho bem legal aí foi a peça 20 essa e a peça 21 gente é essa aqui que eu tô usando olha que linda pessoal tá lindona essa peça aqui ó é uma camisa tá? ela é manga 3 quartos como vocês podem ver eu vou ler a medida aqui pra vocês ó e já vou falar dela pra vocês busto 104 ela veste um G aí um GG pequeno cintura é 100 e o comprimento 62 tá? pra uma pessoa que tem até 104 de busto ela veste normal tá gente? ó porque vocês podem ver ó em mim ela ficou boa só que ainda assim ela tem uma folguinha tá vendo aqui? uma folguinha do lado então uma pessoa com até 104 de busto veste ela tranquilamente ó pra mim ficou bem legal pra se mexer tá? apesar de ter um pouco menos de cintura ó ela tem 100 de cintura mas vocês podem ver que ela senta no corpo entende? ela não vai ficar aquela coisa largona tá? o botão dela eu achei muito lindo também é um botão liso ó como vocês podem ver ó botãozinho azulzinho e ela é um tipo de viscolaica viscolaica eu acredito tá? tá bem lindo o tecido é muito gostoso tá? ele tem uma certa elasticidade no tecido tá? tá maravilhoso o comprimento dela tá muito legal também a cor é muito linda a cor dela parece tipo um furta cor né gente? eu acredito tá? vocês me corrigem aí se eu tiver errada mas eu tenho a impressão de que ela dá uma mudadinha de cor tá? conforme a luz tá bem lindinha essa aqui e ela tá saindo por 17 reais tá bom? essa foi a última peça tá? eu deixei por último pra eu acabar não esquecendo que às vezes eu coloco o primeiro e às vezes eu esqueço gente eu pulo a peça quando eu vi já foi né? então é isso aí gente um ótimo restante de domingo aí pra vocês uma boa semana tá? fiquem com Deus e até a próxima gente lembrando aí tá? que na segunda-feira tem vídeo normal às 8 da noite trago mais pecinhas aí pra vocês ok? fiquem com Deus e até a próxima tchau